Vamos voltar para a premiação, porque eu quero chamar um responsável do colégio. Agora funciona um pouco demais, Paulo. A gente vai chamar o responsável do colégio. Tá, gente, eu vou ficar quietinha. A gente tá quietinha aqui. Além do júri popular, como a Ivete já ressaltou, a gente tem também o júri especializado e o super júri. Desculpa, para quem não entendeu, na verdade eu não entendi muito bem essa regra. São júris especializados em... Como é que é que funciona? Eu posso explicar? Vou tentar explicar. Presta atenção, Tata. Temos o júri especializado, formado por um grupo grande de jornalistas críticos e profissionais do mercado musical, que vota em quatro categorias. E temos o super júri, que é composto por dez figuras que sacam tudo de música. Esse super júri fica ao vivo, reunido numa sala, discutindo sobre quem deve vencer, também em quatro categorias. Então o júri especializado que julga um júri especializado de uma música que ele jogou de um júri dele, é isso? É isso. Para quem não entendeu. É mais ou menos isso, talvez ou outra nós teremos flashes do que está rolando nessa sala com o super júri. A gente vai começar com os escolhidos nas categorias votadas pelo júri especializado. Versão do ano, novo hit, melhor clipe e música compartilhada. A gente pode participar, estou achando um pouco de egoísmo, um pouco de separatismo. Exatamente, está um pouco excluído aqui. A gente é um grupo, vocês excluíram e agora estão querendo voltar para o grupo. Eu nunca muito julgou, eu não sei o que é isso de movimento. Vocês se lembram da Ovelha Dolly? Suzana Vieira? Não, a outra, a Ovelha Dolly. A gente é a Ruda, a Ovelha Dolly não? Quem? Ah, não, primeiro o mamífero legalizado, não, clonado em 2002. Poxa, ela está... Estudou, hein? Para, pelo amor de Deus. Vocês estão ligados também que o show do Nirvana no Brasil vai fazer 22 anos? Não, a gente não está ligado não, Didi. A gente está muito preocupado. Pois é, talvez muita gente também não esteja percebendo que os anos 90 já são parte da história. Pois é, é verdade, na abertura da nossa festa, Anitta e MC Guimê fizeram a gente matar a saudade do funk dos anos 90, trazendo Cidinho e Doca, DJ Malboro, Buchecha e MC Marcinho. Mas preparem-se, aquilo foi só o começo. Essa noite nós vamos levar vocês numa viagem no tempo, conectando os hits de agora com clássicos que fizeram os anos 90 ficarem para sempre na nossa memória. E para todo mundo entender do que a gente está falando, podem se levantar, dançar. Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas fingam para a TV que estão fazendo isso. Podem se pegar, porque a gente agora vai relembrar alguns hits inesquecíveis da década em que a Ovelha Dolly ainda estava entre nós. Era para alguém levantar, ninguém levantou. Obrigada, Brasil. Tudo de bom. Agora, pessoal. Oi, aqui, Tatá, Ivete, Paulo. Na boa. Quem é que fala agora, hein? Não sei, eu estou perdida, amor. Parei de acompanhar, já tenho um tempinho. Tem cinco minutinhos já que eu já estou na minha. Gente, eu estou achando que tem gente demais nesse palco. Vamos dar uma dividida? Fica dois e dois, sai dois, entra dois e apresenta, Val. Tipo, vou separar? É porque tem muita gente, eu acho quatro ruim. Não, então para não ficar desonesto, vamos fazer o zero e um, que é mais justo. E aí a gente escolhe aqui. Zero e um, vai. Vai, zero e um. Zero e um. Amor, zero e um, zero ou um, dois não existe, está ruim. Mas é que é dois ou um em São Paulo. É zero ou um, não existe dois. Tudo bem. Eu sou pirô. É a atenção do ao vivo. Zero e um. Zero e um. Zero e um. Eu e Tatá. Tá. É, whatever. Espera aí, meu amor, que eu caio de cara que é do marido. Tatá deu eu e ele, mas tudo bem. Mas a TV é amor, a gente finge. Ok. Tá ótima essa dupla aí, gente. Uma loura gostosa, uma morena gostosa. Eu tô achando que essa divisão é o seguinte, ficou injusta, porque tinha que ter um humorista em cada dupla. Amor, você já tem jatinho, cala a boca. Tá tudo certo na divisão. É. Ivete, tá uma dupla legal, tá uma dupla sensual, feminina. Aqui tá metade feminina e nem sou eu, é por causa do Paulo. Então nem tá muito... Eu não me acho um cara feminino. Que roupa você veio hoje, Paulo? Oi? Que roupa você veio hoje? Vim com um bode e um chartinho desfiado. Ai, Paulo. Depois inventam um boato de Paulo? Ele diz que não, fica bolado, faz vídeo. Eu não sei, porque o nego só inventa boato ruim meu, entendeu? Você queria o quê? Um boato bom? Eu queria um boato bom. E o que que vem assim, um boato bom, Paulo? Um boato bom, por exemplo, é de repente assim, não sei, acabou o vai que cola, Paulo Gustavo teve um caso com o Fiorelli em vez de pato. Entendeu? Entendi. É. Ô, Tatá. Oi. Tá muito pensativa, tô preocupada. Eu também usei um negócio, agora sim, eu também queria um boato desse, porque eu também fiz vai que cola, então eu queria uma coisa lésbica, de repente, um eu, Samão do Fiorelli, fazer um vai que cola velcro, fazer uma coisa mais lésbica, uma versão diferente. Mas eu acho que lésbica já tá meio batido, já teve Daniela Meco, teve Ivete com Xuxa, já teve. Já é antigo isso. Ô, Paulo Gustavo, ô, Paulo Gustavo, tá com a minha biografia em casa, né? Que eu falei um pouco desse assunto. Amor, você já pegou Xuxa, a gente sabe, não vai discutir sobre isso. Você pegou Xuxa. Tá, vamos resolver esse problema do boato. Vamos sim. A gente tá aqui numa festa, o maior sucesso, né, o Prêmio Multishow, e eu vou lhe ajudar a arranjar um boato aqui hoje na festa. É, porque quem não tá assistindo tem que ler no Twitter, quem tá vendo uma novela, às vezes outra coisa, fala assim, cara, que eu quero colocar lá, então preciso de um boato desse. Peraí, que eu vou te ajudar. Tá. Quero saber se alguém na plateia está apto a participar de um boato bombástico contra a Taverneck no Prêmio Multishow. Pelo amor de Deus, alguém sem ser da classe C, brincadeira. Ninguém? Um Carlinhos Brown, uma trança pra cima, ninguém? Charles Faramendi, mas tem que ser alguém gato. Não, não é Faramendi não, para, senta. Eu queria alguém gato. Eu acho que vocês têm que ir pra galera, pra escolher. É, Willow na Terra da Magia. Tá, tá, deixa eu te falar um negócio, pessoas gatas não faltam na nossa plateia, tá? Tem que ser assim, tem que ser gato e inteligente. Aí já ganhou, saiu uma galera aí, com certeza. Tá, gato, inteligente e hétero. Aí já é, o Projac inteiro tá saindo agora, na roleta agora, ó. É, aí o prêmio já acabou, a gente não tem mais prêmio. Ninguém quer participar comigo? Um Gabriel Pensador? Não, vai lá na plateia, né, gente? Vocês querem ir na plateia. Vamos lá, tá, vem, vamos pegar esse vestido aqui. Peraí, meu amor, que você tá bonita hoje com essa roupa. Obrigada, gente, eu nem vim, eu vim direto, vim de moto, tô desarrumada. Joguei uma água e vim, é meu jeito mesmo. Licença. Tá linda. Obrigada, pelo amor de Deus, 70 mil, pelo amor de Deus. Ó, o Santana é bom pra boato, ó. Deixa eu ver um boato bom. Ih, já vi um aqui. Ih, tá mandando beijo, a gente nem quer ser beijo. Deixa eu falar aqui com ele, essa pessoa maravilhosa. Luan Santana, que é o sertanejo mais inteligente que existe, porque sabe que a dupla vai separar e já faz carreira solo sozinho antes, pra não separar dupla. Luan Santana, sertanejo universitário, que prova que a universidade tem que ter uma estrutura, um saneamento, uma coisa dessa. Luan, já inventaram um boato a seu respeito? Além de todo o seu trajetório, que a gente sabe que inventaram, mas já inventaram alguma coisa a seu respeito e você não gostou? É o nosso, é o nosso respeito de inventar. Oi, gente. Como assim, gato? Você lembra do boato que inventaram da gente? Na verdade, não era um boato. Beija aí, Tata. Aquela do DST, o que você tá? Entendi, o que você tá... Não, eu lembro no Caldeirão, fui no Caldeirão. Você é uma garota maravilhosa, eu sabia? Muito obrigado, muito obrigado. Talvez role. Bom, eu queria aproveitar também esse prêmio, que é um lugar que todo mundo tá sabendo. Pelo amor de Deus, tiro a minha roupa. Pera aí. Eu queria aproveitar pra dizer que... Juro que você é improvisado, galera. Não foi ensaiado, juro. Não foi ensaiado, nada disso. Ela é louca mesmo. Posso ir? Pode. Não, fica aqui. Fica aqui, Luan. Obrigado. Senão fica com o seu cabelo, ó. Eu tô, pela primeira vez, tão grávida. E... Obrigada, hein? Um aplauso no mundo cagou, mas realmente eu tô. E eu não quero dizer quem é o pai. Sobrenome é Castelli, mas não quero dizer quem é. E, Luan, talvez seja você. Mas vou dar uma rodada. Talvez alguém com mais dinheiro. Uma Valesca! Uma Valesca. Estudem a Valesca, porque no Enem caem cinco questões dela no que vem. A Valesca se ocupa quatro poltronas. Obrigada, Valesca. Valesca, já inventaram algum boato seu? Já. Só isso? Obrigada pela participação. Valesca, comunicativa, ajudando a tia. Obrigada, Valesca. Gabriel, pensador, com corte novo de cabelo, bacana. Valesca, que boato já inventaram seu? A gente tava batendo velcro. Ah, pessoa do cara da igreja. Valesca da igreja, com a gente hoje. Paulo, aí tô me sentindo um pouco mal. O que que foi, gente? Não sei. Desculpa. Pera aí, levanta aqui. Ai, meu Deus, tô passando mal. Cadê o pessoal? Leva ela aqui pra mim. Tô tendo contração. Ai, tô tendo contração. Ai, tô tendo contração, gente. Leva aqui ela pra mim. Leva ela. Pelo amor de Deus, me leva. Calma, tá passando mal. Gente, twitta isso. Põe que tá passando mal. Pera aí, meu amigo, eu tô com uma calcinha short. Se você puder me ajudar. Pera aí. Ai. Ai, Luan. Calma, Tatá. Felina, linda. Boa noite! Boa noite! E aí, minha gente? Boa noite, galera! Já começou! Bem-vindos a um dos mais importantes momentos do ano para o Multishow. Esse é o Prêmio Multishow 2016. É a primeira vez que você liga no Multishow e não está passando a reprise do Vai Que Cola, Fábio. Bom, esse ano, Paulo Gustavo e Ivete Sangalo não vão apresentar por motivo de não estão afim. E tem mais o que fazer da vida. Mas estamos nós aqui. Tatá, você tá feliz de estar apresentando o Prêmio esse ano? Não. Realmente não é o que eu queria. É o que eu planejo para a minha vida, a minha carreira. Você teria outra opção? A dormir, com certeza. Dormir ou fazer qualquer outra coisa. Falar o WhatsApp, dar mole pra alguém. Por que você está aqui? Contrato mal assinado, Flávio. Claro, sempre. Um pequeno contrato mal assinado. Agora, você tá feliz? Nunca, né? Claro que não. Estando no Multishow nunca. Realmente. Agora, por exemplo, um ataque de abelhas, tá? Abelhas te atacam pelo corpo inteiro ou apresentar o Multishow durante 10 anos. Eu acho as abelhas tão fofas. Eu acho que as abelhas, elas acabam te picando. Você vai pro hospital, conhece gente. Por exemplo, um avião cheio de gente da tua família caindo em direção ao vulcão ou apresentar o Prêmio Multishow ano que vem. Eu acho o vulcão quentinho. É isso. Eu prefiro, eu acho que eu prefiro um pouquinho o vulcão, realmente. Eu prefiro. Mas você sabe que eu não sou do Multishow, né? Você não é contratada? Eu não sou contratada. Como assim não é contratada? Eu fiz uma vez um piloto. Eles reprisam tanto que virou temporada. Mas eu nunca fui daqui. E você de casa já sabe como faz pra ter um programa de humor aqui no Multishow. Você junta 12 embalagens de colinos e mais 12,90 e manda pra cá. E você ganha um programa de humor. É, e se for programa de viagem, nem precisa. Porque a gente tá precisando na grade. Então você se inscreve e já tem um programa no Multishow. Por exemplo, você ganhou agora o programa de viagem. Parabéns. É isso. Ele acabou de ganhar o programa. E se você for gay, você já tá automaticamente no Vai Que Cola. Quer dizer, é assim que funciona. É muito simples. Agora é complicado essa substituição. Porque eu não sei se... Isso é complicado. Paulo Gustavo... Paulo Gustavo, ele é sócio majoritário, né? É. Quanto por cento? Paulo Gustavo, ele tem 30% das ações do Multishow. É verdade isso. Então assim, você não pode fazer contato visual. Senhor Paulinho. Senhor Paulinho. O rei Paulo. Exatamente. Você não pode olhar nos olhos do Paulo. Porque ele não tem olhos. Inclusive. Ele tem cifras de brilhantes, esvaróveis, no lugar dos olhos. Eu cheguei a olhar pros olhos do Paulo Gustavo cinco minutos e já me mandaram pra Record. É. Quer dizer, rapidamente você já é colocado. É muito complicado. Eu tinha a dicção perfeita. Eu era oradora. Eu lia a Bíblia para crianças. E eu olhei pro Paulo Gustavo e perdi a dicção. Minha língua começou. Então quer dizer, é muito complicado isso. Agora e substituir Ivete Sangalo. Aí é impossível. Se juntasse todo mundo aqui, não conseguiria. A Ivete é maravilhosa. Diva. Ela é a nossa musa. A Ivete é um negócio. E ela já tá apresentando o prêmio de show há muito tempo. Muito tempo. Meu Deus. Quem não se lembra em 61, Ivete Mazzaropi. Ivete Chacrinha. Ivete Jânio Quadros. Ivete Castelo Branco em 64. Isso sim era golpe. Ditadura vindo forte. Coisa boa. É verdade. Hein? A Ivete é tão sensacional. É tão foda. Que se ela twittar agora que amanhã tem show de Pepe e Neném enche. Lota. Tô falando sério. E a gente não sabe. Mas a Ivete participou dos momentos históricos mais importantes do mundo. O Muro de Berlim, se você olhar o vídeo devagar, quem tacou a primeira pedrada foi Ivete. É verdade. E com o Padre Washington depois três pedrinhas. Mas Ivete veio com o movimento. Romeu e Julieta, na verdade, eram homenagem. É mesmo. Era Romeu, Julieta e Ivete. Ela que uma hora falou, parou de sacanagem, mate eles dois. Muita gente pergunta. Agora, Moisés, quando foi abrir o Mar Vermelho, ele tava com dificuldade, mas Ivete já tava com o rodo falando poeira, atirando da frente, fazendo todo o circuito barra ondina com seu trio elétrico pra afastar as águas. Você sabe que o castelo da Cinderela na Disney é de Ivete. É mesmo. É aquela luga por temporada. É o Airbnb dela, entendeu? O hino nacional, se você pegar o CD e virar ao contrário, toca arerê. É isso. Essa é impressionante. Bin Laden, quem achou, foi Ivete. É mesmo. É verdade. Ela olhou e falou, o que que tá no buraco, papai? Saia daí. Conversando com quem? E aí acharam. Os três reis magos, assim, isso é uma falha muito clara. Eles tinham comprado, pra dar de presente, um croque e um casaco de capuz. Ivete falou, não faça isso, amigo. De mirra, de incenso e ouro, que ela tirou do próprio corpo, porque ela é cravejada de ouro por dentro. A Ivete não tem reflexo... E brilhante, ela não tem reflexo no espelho. Mas já que somos nós aqui, vamos nessa. Que isso, dos caras mais legais que eu já vi na vida. E aí? Vem pra cá, coisa boa, Tiaguinho. Que alegria. Que legal de fazer uma visita pra gente aqui. Tô em casa. Como é que cê tá? Tudo bem? Tudo bem, querido. Coisa boa. Cê só tá errado, né? Os músicos vão sentar mais ou menos ali. Os artistas, eles ficam mais sentados ali. Maria acabou com a meter esse erro, ela tá bem? Pode ir lá, então. Legal. Muito bom. Mas eu vou apresentar o prêmio junto com vocês. Acho que... Claro que não. Isso aí é muito artista. É um erro. Vai lá, Tiaguinho! É sério, pô. Hein? É sério. Como assim? Vocês não ficaram sabendo? Não avisaram vocês? Não. Do quê? É sério, olha lá. Prêmio Multishow 2016, olha lá. Apresentação, Tiaguinho e Grande Elenco. Entendi. Mas peraí, mas Tiaguinho, então nós somos um grupo? Somos um grupo, então. Mas e se você quiser se separar? Se bem que Tiaguinho separando, ele separa, volta, faz exaltação, faz CD, faz show. Demora 10 anos pra separar, então tá tudo certo, Tiaguinho, vem com a gente. Nós somos nós três juntos essa noite. Não, mas falando sério, é muito importante ter vocês aqui hoje junto comigo. É, pô, obrigado. É como diz o lema desse ano, né? Música diverte. Não é só porque música reúne as pessoas numa festa como essa, ou num pagodinho na piscina. Música, ela toca na emoção das pessoas. Ela embala momentos de amor, de saudade. Música é mais que vida. Música é a alma da vida. Porra, mandou um Pedro Bial aí que... Que isso, testão de Facebook. Isso é Clarice Linspector do pagode, não? Que isso? Maravilhoso. Sim, a primeira categoria é melhor hit que o Lula Santos chama, de toda música que eu faço. Muito bom. E os indicados são... Música é só eu chegar aqui. Bang, ganita. Play Song, Baiana System. Lini Curtis Caramelos. Sério, Lini Curtis Caramelos. Vamos lá, vê se você pegou o envelope certo. Peraí, esse aqui primeiro, ó. Não, é esse aí mesmo. Vê se é isso. É hit? Que que é? Versão do ano? Qual é, gente? Jesus, baixa ela aqui. Você, ele... É hit? É meu, é meu. É meu. Vai a tua que eu vou... Hit sou eu. Boa. Tá, eu vou dizer um negócio. Eu acho que a gente tá mandando bem. Eu não sei, assim. Eu senti um pouco de pressão por estar se vestindo a Ivete. Porque a galera fala, ah, Ivete, foda. É mais bonita de rosto. Muita gente até fala isso pra mim. Então, assim, eu acho que a gente podia perguntar pras pessoas. Você acha que vale perguntar? Eu vou perguntar. Eu acho que vale. Vamos ver. Peraí, eu vou até andar por aqui. Eu vou perguntar pras pessoas. Eu não sei se deu. Você acha que vale perguntar quem tá mandando melhor, se você ou Ivete? É, eu acho só pra fazer um quiz nosso, né? Uma coisa nossa. Um quiz rápido, de quem estaria mandando melhor. Tiago, quem você acha que mandou melhor assim? Como apresentador do primeiro show? Tatá ou Ivete? Ivete. É, isso porque já me comeu e diz. É, não. Mas, Tatá, às vezes é uma coisa solta, Tatá. É uma pessoa alheia aqui na galera. Quer ver? Eu vou perguntar pro Daniel aqui. Daniel tá aqui. Vou perguntar pra ele. Já aproveita e faz aqui. Já divulga. Faz assim, essa mídia. Daniel, Tatá ou Ivete? Ivete. Ivete, é. Não, o cara pergunta assim. Cláudia Leite. Pergunta pra Cláudia Leite. É, mas a gente não tá achando aqui. De repente, quem que eu posso aqui no meio da galera perguntar pra alguém? Pergunta. Vou pegar. Olha quem tá aqui. Fala pra mim. Fala pra mim. Ivete ou Tatá? Eu tô com medo da resposta dela, mas vai Ivete. Me comeu também. É isso. Tatá, você quer que eu ande por aqui uma hora e meia procurando alguém que vai Tatá? Você perguntou pra pessoas da música, né? Pessoas que já fumaram junto. Pessoas que têm uma intimidade. Então assim, eu quero ver perguntar pra pessoa aleatória. Vamos supor, pegando aqui qualquer. Sei lá, esse senhor que pega minha mãe há 45 anos que chamam de pai. Ah, por acaso é o pai ele? Você quer perguntar pra ele especialmente? Quero sim. Deixa eu só dar um flick-flack aqui. Você consegue descer, Tatá? Jesus, não me deixe cair. Tá parecendo uma senhora idosa. Presta a quebrar a bacia. Ah, porque eu não vim de bode. Pergunte pra ele. É, esse senhor. Por exemplo? Senhor qualquer, que por acaso já me amamentou um pouco. É, pai. Sabendo que é ao vivo, sabendo que hoje em dia eu tô ganhando bastante. É, eu ou Ivete? Eu tô sentindo falta da Ivete. É isso. Tatá, esquece isso. Eu prefiro mamãe também, pai. Calma, peraí. Não fica assim. Não, peraí. Mamãe ou Ivete? Ah, eu vou ficar com a Ivete. Obrigada, pai. É, Tatá, é imbatível. Não, mas por quê? Você acha que você prefere a Ivete? Eu não falei isso? Eu falei isso? Eu falei eu prefiro a Ivete? Não deu. Eu falei eu acho a Ivete muito melhor que você? Não chegou a dizer. Eu falei sinto falta porque ela é bonita, ela é bacana. Não, isso você não falou, não. Que irradia alegria. Não, isso não foi mencionado. Quantidade mil a zero, eu cheguei a falar isso? Graças a Deus, não. Eu cheguei a falar que as pessoas estão comentando que ela é muito melhor que você e te humilhou. Não, mas você diz assim, a nível de que? Eu não tenho físico feminino o suficiente, como é que? Eu não sou... Eu acho que a gente tem que continuar apresentando o prêmio, Tatá. Eu acho que é isso. O show agora que eu vou anunciar, deixa eu te falar. Negocinho, a gente vai anunciar o próximo show, mas eu não queria chamar ele assim normalmente. Porque a gente sabe que você já pegou Tiago e Orca, a gente sabe disso. Nunca peguei. Ah, nunca namoro, nunca... Nunca peguei Tiago e Orca, jura. Nunca posso falar, ele dormiu uma vez lá em casa, de conchinha, com um saco aqui, mas assim, de amigo. Mas nunca, nunca, lambida, lambida. Mas sabe uma coisa de carinho, de você chegar e querer conhecer o corpo do teu amigo, mas nunca rolou nada. Uma dedada rolou. Assim, pra tentar tirar uma coisa que tava cravada, mas não é uma coisa... É normal, assim. Uma coisa normal. Já vi o Pelado, já vi o Pelado. Já vi o Pelado, já vi assim. Foi um Tiago que esteve aqui. Foi um amei te ver, foi um... Você saberia descrever a virilha dele. É, sim, eu tenho tatuada, sim. Mas eu não tenho nada com ele, o Tiago é meu amigo, não tem nada a ver. Eu duvido você chamar ele agora, então tá negando isso? E não se emocionar, não ficar meio molinha. Eu não vou ficar molinha. Tem certeza? Sim. Vai lá. Com vocês, Tiago Ió. Tiago, eu até vim aqui porque as pessoas estavam falando que a gente tinha alguma coisa. É só pra deixar claro que não, né? Porque as pessoas... Aí, essa história não tem fim, né? Não, não tem fim. Porque a gente foi ao cinema, parece que tem alguma coisa, né? A minha mãe esses dias me ligou e perguntou a mim... Não, eu tava em viagem, né? Não, imagina. Mas não tem nada a ver, né? Nada a ver. Tu é como se fosse um pai pra mim. É. Eu até... Eu me acho até bem mais masculina que você, inclusive. Assim, não tem nada a ver. O que é normal, assim, quando não tem... Porque eu não tenho atração. É tesão. Eu não te acho bonito. É, exatamente. Feio. É isso. Eu não tenho, assim, não tem como pegar. Acontece. Então é só pra deixar claro, pras pessoas não terem essa dúvida. Então tá, parabéns. Mas tá linda a apresentação. Tu tá arrebentando aí. Obrigada. Ivete, quer... Aqui? Não. Não. Então tá, pode ir. Tchau. Tchau, tchau. Amor, vem cá. Deixa a porta da cozinha aberta, tá? Eu vou chegar mais tarde. Tiago, Tiago. Você também é um pai pra mim. Não, não, não precisa. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à maior premiação musical do Brasil, segundo Multishow. E apenas pra ele. Um canal que passa pornô depois da meia-noite. Sim, prêmio Multishow da Música Brasileira 2017, onde música significa vídeo e brasileira significa bombando na internet. E aqui é o lugar que reúne os artistas que mais se destacaram no ano 2017, também conhecido como Instagram de David Brasil. Sim, conhecido também como Prêmio Luan Santana da Música Brasileira. Ou então um prêmio, vamos dar um prêmio pra Anitta, pra aquela top vir cantar no nosso prêmio. Sim. Eu sou o Gisele Bündchen. Eu sou o Rodrigo Santoro e a gente tá aqui pra enganar a pessoa cega, sim. É verdade. E esse ano, infelizmente, a Ivete não pôde vir. Não pôde. Ela tá grávida e pediu três convites pro Multishow e o Multishow não tem essa estrutura pra receber. Não consegue. Não tem impressora, né? Não tem tinta pra imprimir os convites, na verdade. Tem, tem, tá, tá. É que a impressora está ocupada imprimindo contra-cheques do Paulo Gustavo. É verdade. Infelizmente não dá. Tatá, tá feliz de estar aqui? Eu tô super feliz, tô adorando. É um prazer. Não, desculpa. Você não entendeu direito o que eu perguntei. Eu não perguntei da sua conta bancária ou citei num talk show podendo convidar atores da Globo, que eu não posso, se isso te deixa feliz. Eu quero saber se você tá feliz de estar apresentando, de estar aqui no Multishow. É claro que sim. Eu tô amando estar aqui novamente. Eu tenho um namorado que é 20 anos mais novo, que vai me trocar com uma risa, a gente sabe disso. Eu podia estar em casa agora, estudando com ele pro Enem, mas não, eu preferi estar aqui. Eu tô super feliz. Vamos aqui de volta, assim, dar orientações importantes pra quem tá aqui no evento. Gente, item número um, cadeira não é brinde, tá? O cantor do Uniel leva nossas cadeiras, são alugadas, somos uma microempresa, por favor respeitem a nossa estrutura. Uma coisa que é importante, assim, não é porque você tá aqui que você automaticamente ganha um programa de humor no Multishow. Mais ou menos, mais ou menos. É, na verdade, embaixo da cadeira de vocês tem um envelope e vale um programa Multishow. A verdade é essa, não precisa ser humor, não precisa fazer humor. Tem que ser amigo do Paulo Gustavo e gay e tem um programa. É isso, pra você já tá bom. Ganhou latino, o macaco fugiu, não ganhou mais, foi procurar, tá ótimo. E, gente, as cadeiras do lado do Lucas Lucco estão reservadas pras pernas dele, tá? A perna dele é muito importante pra gente. Inclusive, se ele mexe muito a perna, dá a microfonia, cai o nosso Wi-Fi, então, por favor, Lucas, não mexa as suas pernas. Toda aquela área ali em cima é reservada pra Graciana e Barbosa também. É um pavilhão, é, um pavilhão pra ela poder entrar. O tema desse ano é música é o poder, até porque o poder só sobrou pra música mesmo, porque o poder judiciário e legislativo, eles não estão legais com o executivo. É verdade, Fabão. Mas não importa, a música não tem barreiras, nem preconceito. Atualmente, o assunto é igualdade e a música nunca se importou com cor, religião, orientação sexual. A música sempre uniu todo mundo. Não importa se a música veio de um homem ou de uma mulher, de um homem que é mulher e vindo negro, e é mulher e virou branco, se é trans, se é coreano, não importa se é uma mulher que é um brócolis, ou até do Fiuk, não importa se é do Fiuk. O Fiuk, Itatá. Não, é maneiro de dizer, é maneiro de dizer, o Fiuk importa sim. E pra representar essa diversidade, nada melhor aqui no palco, né, representando a diversidade do que é esse Brasil, do que o Itatá, a cara do povo brasileiro. Dois brancos, ricos, cisgêneros, né, que não andam de ônibus desde 2002. Na verdade, 94, Fabio. Que época legal pra tirar o Tiaguinho do prêmio, muito bacana. E é muito importante que a gente esteja agora falando disso, não só participando das mudanças, mas também percebendo que pra música, diversidade e inclusão sempre estiveram presentes, né. Ver quantos talentos já saíram da periferia, por exemplo, a gente vê que as mulheres tomaram conta do sertanejo. Cada gol do Neymar é um novo funk que estoura, né, uma placenta que se rompe. E que a Bela Gil pega e faz um shake com o homem, quer dizer. Pô, que coisa maravilhosa. Olha, eu acabo de saber que a gente tá batendo o nosso recorde. É mesmo? Em toda a história do Multishow da Globosat, 25 mil, 25, havia mil, 25 mil pessoas vendo a gente hoje. Que coisa legal. Aí, pô, Multishow, né, isso pra eles. A gente é muito. Mas tá, o texto aqui tá errado. Na verdade, me passaram como se fosse três pessoas, mas todo mundo sabe que Ana Vitória, Matheus e Caoa são duas duplas. Não, na verdade são três pessoas. Não, é isso que é, a confusão é essa. Amor, eu entrei no camarim. São três pessoas. Você chegou a vê-las? Sim, uma dupla é uma pessoa só. Essas pessoas são uma só? Elas dividem hinch no maquiador. É uma pessoa só. Você tem certeza? Eu vi, amor. Eu vi o canal, eu vi tudo. Você acha que é coisa do Jalapão que transforma elas numa coisa? É, meu amor, eu vi. São cantores siamês, eu sei como é que é. Eu achei que isso era lenda, essa coisa dos siamês. Não é, é uma pessoa só. Era lenda, tipo, sei lá, Wi-Fi do aeroporto, grátis. Tipo o prefeito do Rio de Janeiro. Não, Chupacu de Goiânia, aquela lenda. Engraçado, Chupacu é real. Eu estive em Goiânia semana passada. E é um rapaz muito bacana. É, bacana. Segundo grau completo. Vale a pena dar uma visita em Goiás. Tá bom, a gente entendeu, a gente entendeu. Enfim, mas... Mas... A grande questão é que agora a gente vai chamar elas, que são uma pessoa só, então, né? Ana Vitória, você tá falando? Não, eu tô falando do Matheus Calan. Ah, sim, sim, claro. E aí a galera do funk com letras, que no museu gerariam polêmica, boicote e manifestação, mas no funk viraliza, é sucesso e vai até o chão? Você é de dançar, Tatá? Não sou muito. É mesmo, mas como é que você conquista um boy, menina? Eu, bom, com ele. É super tranquilo. Mas com o Rafa, assim, você conquistou ele como conversando? Não, porque ele não sabe alfabeto ainda, né? Ele é muito novo. Ah. Então ele fala algumas palavras, eu dou livrinho de atividade pra ele, ele come lápis de cor, rabisco a parede, é uma graça. Que coisa legal. É super bacana. Mas ele, você, por exemplo, já... Ele tá aqui, por exemplo? Não tá, porque ele tem discussão amanhã, tem nataçãozinha dele, eu tô fazendo lancheira dele, ele dorme super cedo. É mesmo? Ele chora de noite, eu vou até daqui a pouco amamentar ele, a Tata tinha me falado até que hoje é um dia especial. É um dia especial, porque ele hoje aprendeu a se limpar sozinho, eu tô muito feliz. Mas antes de chamar o último show, a gente queria agradecer por mais esse ano. Foi incrível, foi lindo, e com certeza a última vez que estaremos aqui. Com certeza, isso, com certeza. Eu tô muito dividida, porque por um lado eu tô muito feliz, porque acabou, e por outro lado eu tô muito, muito feliz, porque acabou. O prêmio foi... Tata, qual é a próxima atração agora pra gente? A próxima atração é maravilhosa, ela que veio do Maranhão, ela que ganhou o prêmio Experimente no ano passado, ela que foi a primeira drag a ser indicada ao prêmio latino, e ela que vai fazer esse número que custou 70 mil. Dólares? 70 mil dólares. Eu sou do Enoro Gurgel, eu não pago. Não, eu não tô acreditando, é por isso que a gente foi diminuindo o nosso cachê aqui no Multishow, gente. Com o número mais caro, maravilhosa. Vem pra cá, PABLO VITÁ! E os indicados são? E os indicados são? Será que eu tenho que falar junto, amiga, senão não vai. E os... Aí, ó. Dona Maria, Diago Brás. A gente vai voltar à categoria, é o seguinte, a gente faz isso de propósito, porque eu queria anunciar pra vocês. Pra provar que é ao vivo, não? Pra provar que é ao vivo, é... A não ser que eu tô solteira, não? A gente anunciou já, Anitta. Ah, já? Você tá, inclusive... Eu não queria anunciar, enquanto isso, porque é um momento em que... em que realmente o negócio não teve, momento em que eu estou grávida. Entrou? Não tô mais grávida, pode ir. Aliás, sabia que eu concorri a esse prêmio em 2013? E ganhou? Ai, vamos mudar de ação. Descobrimos uma fraqueza de poderosa, Anitta. É que já ganhou nessa categoria, gente muito diferente, como Fat Family, Lois Hermanos, Lini, quem é isso? Caramelos e Maurício Namiere, dados que claramente eu decorei e não estou lendo em lugar algum. Agora, fiquei curiosa, quem foi que ganhou no seu ano? No meu ano? Ainda bem que eu perdi pra uma maravilhosa, foi Carol Conká. Que eu amo muito também. Eu também. Tá vendo, Anitta, não doeu contar. Agora, no ano seguinte, você chegou a levar o prêmio de revelação? Não, né? Que aí, revelação, ser revelado no próximo ano já não é mais uma revelação, só pode ganhar uma vez só. É aquilo. Aconteceu, aconteceu. Mas não dá pra mudar? Não, nasceu, nasceu, não muda mais, morre do jeito que foi. Acabou. Falou. A mulher que mudou a cara inteira. Falou, Romero Brito. Você falou, Anitta, responde o umbigo aqui. Ué, o que é isso aqui, cara? O que tá acontecendo? O que chegou aqui? Eu tô com um pouco de medo. O campo grandece chegou aqui, rapaz. O que tá acontecendo no prêmio? Eu tô falando que tão precisando de alguém da Atitude aqui. Eu sou da Atitude 67, a Anitta tava precisando de um beijo. Mas, mas aqui, mas... Com licença. Pera, vai. Mas capricha. Pera aí, pera aí, de frente, calma. Um de frente pro outro, pera, vai. Agora falaram que pode não enrolar mais. Agora, Anitta, é beijo técnico, é boquete técnico, é super rápido. Vai, vai, vai. Capricha. Ele é fronso. É, mulher! Eu não vou porque eu tô em jejum. Acho que você não vai se satisfazer. Qual a sensação nesse momento? Rapaz, sensação boa. Só de participar, nós não levamos o prêmio hoje, mas a felicidade de estar aqui, de participar. E agora, levei o prêmio, né, mano? Isso aqui é nosso. É nosso. 267. Obrigado a todos. Muito obrigada, querido. É isso, parabéns, gente. Anitta, pegando o cheque suma. Muito obrigada. Eu acabei de beijar uma pessoa que é a primeira vez que eu vejo na minha vida. É isso aí. Eu me senti numa micareta agora. Eu senti, ó. Obrigada, Luan. Obrigada, Luan. A gente já não precisa mais enrolar. Me avisaram isso bem na hora. Vocês me usaram, né? Só pra enrolar. Tchau, gente. Beijo. Obrigado mais uma vez. E a nossa próxima atração vai destruir tudo. Lógico que no sentido figurado, porque isso aqui foi bastante caro. Olha, eu não tô nem acreditando nisso. Porque a gente foi fazer uma brincadeira e virou uma coisa assim. Ah, mas a brincadeira foi uma língua 30 centímetros na boca de um... Mas é que eu também... Eu acho que quem não sabe brincar não desce pro play. Então, se eu não estava afim de brincar eu não começasse a brincadeira. Então, né? A pessoa tem que ter... Claro, Anitta. A pessoa tem que ter peito pra sumir. Vamos brincar mais? A pessoa tem que ter peito pra sumir. Eu tive no ano passado. Esse ano tem que ter de novo. Brincar mais do quê? Mas, Herpes, vamos brincar mais um pouquinho? Filha da mãe. Herpes. Não, tá zoando. Não, gente. Tá tudo bem. E o coraçãozinho? Mexeu? Mexeu? É ele? É ele, Anitta? Será? O prêmio sério, menina. Parou. Ele não, pelo menos... O prêmio sério corta para Anitta. Chupou num brother. Não, pelo menos honrou o nome do grupo. Eu fui olhar ali meu telefone. Eu já não tinha recebido dois sumidos. Agora que eu não vou receber mesmo. Mas fui olhar o nome do... A repercussão. A língua dele. Presa nos dentes, Janitta. Que loucura. O nome do grupo, Atitude 67. Vai, deu uma rolada de atitude. Que... Desculpa o atraso, gente. Oi, Tatá. Eu tava esperando acabar a pandemia. Deu nove e meia. Eu falei, ué, não vai. Então eu vou mesmo assim. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, gente. Que coisa. Mas, Tatá, me diz uma coisa. Você não acha um pouquinho, assim, exagerar tudo isso que você tá usando, não? Então, é porque fica na superfície, né? Você é alta. Quando você fala, eu sou a superfície. Entendi. A gotícula chega diretamente no meu canal. Entendi, Tatá. Tatá, como é que você tá? Eu tô feia, Paulo. Eu tô mais pra feia já tem um tempo. Tá, tipo a noiva de Chucky, né, amor? Obrigada. Bom, gente, eu vou então, já que vocês estão seguros, eu vou tirar aqui. Isso. Amor, eu tô... Bom... Tá vindo sem calcinha pra uma questão de liberdade, tá, gente? Entendi. Uma coisa minha mesmo. Mas a calcinha podia voltar, né, amor? Pra liberar a gente disso. Deve ficar sonhada aqui. O negócio é que não tem nem condição de te ajudar, tá? Com relação à falta da calcinha, não tem condição de te ajudar, caso você precise de alguma coisa. Mas eu ia pegar a sua calcinha, Paula. Fica à vontade. Gente, não repara, pelo amor de Deus, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim, peguei no varal, tá molhada ainda. Que maravilhoso. Jesus. Estou aqui pra receber o prêmio. Vai lá, gente. Recebeu o prêmio. Vai lá, vai lá. Parabéns, mas eu valorizo mais. Meu cu sumiu. Vocês viram ou não? Eu tô aqui com o meu celular, tá aqui. Assim, eu queria mostrar pra vocês umas fotos da minha filha. Pode? Ela é muito inteligente. Pode. Atrapalha ou não? Você pode mostrar pra mim, mesmo que seja a sexta vez. Só esse tempinho que a gente tava ali atrás, você já me mostrou a mesma foto algumas vezes. Mas eu vejo. Ela é muito prendada, gente. A gente tem uma foto ela engolindo um sabonete tóxico, é a coisa mais fofa. É tão bonitinha, sabe? Eu acho que essa foto a gente mostra depois. Tá, tá, tá. Mas eu não sabia que ela tava tão espertinha. É impressionante o negócio de criança. A filha de uma amiga minha falou, mamãe, ontem pela primeira vez, ela só tem 10 meses. Doido? Amor, a minha com 10 meses fez um imposto de renda. É muito louco. O próximo prêmio selecionado pelo Super Júri é um dos prêmios mais importantes para os novos artistas, o de revelação. E o prêmio será revelado em forma de chá, revelação, seguindo as tendências de 2020. Como é que funciona? A gente vai ter 7 bexigas, 8 alfinetes. Cada bexiga tem uma cor e cada alfinete representa um estado da água. Quem juntar a bexiga 3 com o alfinete 6 pode ser o novo presidente dos Estados Unidos. Tá, tá. Eu acho que é um pouco mais simples que isso. É uma coisa assim, meio só o Super Júri mesmo, sem presidência, tá? Eu queria só relembrar que o feminismo não é contra os homens, né? O feminismo, ele é a favor das mulheres. Ele fala sobre o direito das mulheres serem o que elas tiverem a fim de ser. E também tem mais um recado para os homens que é, caralho, lava o copo direito e seca direito suas costas. Só isso, não tem a ver com o feminismo, é só uma bobaquice minha mesmo aqui.